Oi, beleza? Vamos testar áudio e vídeo. Estou com a GoPro Nova, contra o vento, caminhando, estabilização de imagem. Ainda não sei se está estabilizando ou não, se está bom de áudio ou não, onde é que está a entrada. Vou dar a volta aqui no barco. Esse é o barco, o gatão, que é a proa dele. Estamos aqui em Itaipava, Vietos Pescadores. Na descida, quando carrega o vídeo ali. Aqui tem a casa de comando, a parte interna, comando da embarcação, tudo mais. Aqui onde a gente dá uma trabalhada, parte de computador, de novo. Estou mexendo com o vídeo aqui, está carregando, pesado. E solário. E aqui em cima, tem as placas solar. A gente desce a escada, vamos segurar para não cair. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui os equipamentos, o cilindro, esse malete dos equipamentos, compressor, estrutura que a gente utilizou hoje, cor do sol, os meninos aí, todo mundo no celular, aqui é a cozinha, seu Bruno, geladeira, geladeira, faz uma amostra. Esse é o nosso, do mestre Kuka, cozinha, cozinha. Eu acho que é a casa de máquina, aqui é o banheiro, estou ocupado, só tem um banheiro, aqui é o quarto, está no ar-condicionado, vou ligar a luz aqui rapidinho, acho que o pessoal está dormindo. Cama, 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 estou dormindo aqui, aqui é o meu canto, mais três aqui, mais três aqui, mais três aqui, mais três aqui também. É isso aí, barco grande, confortável, estou no ar-condicionado aqui, frisquinho e show de bola. Vamos ver como é que fica esse áudio, esse som, dessa estalização de margem. Ah, aqui, olha. Aqui a proa, o baião das amarras, o ferro. E, dá a volta, vamos voltar lá pra cima, aqui é a outra entrada do quarto. Aqui, olha, o nosso mestre Kuka. E aí, meu irmão ali. Vamos subir. É isso aí. Girinho feito, valeu.